Consciência limpa e mente tranquila, tá aí uma coisa que eles não sabem o que é, e tão longe disso. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio de Insanidade. Dennis Andrew Nielsen, ou mais conhecido como Nielsen, um homem escocês que nasceu na cidade de Freshersbush, no dia 25 de novembro de 1945, em um ambiente que de familiar não tinha nada, até porque o casamento de seus pais durou apenas 7 anos por conta de problemas envolvendo o alcoolismo. E por esse motivo, quando Dennis tinha entre seus 3 a 4 anos, ele ficou muito próximo de seu avô, ao ponto do próprio Dennis dizer que era o seu avô em quem ele confiava, se inspirava e admirava. Porém, por causas naturais, quando Dennis tinha por volta de seus 6 anos de idade, o avô acabou falecendo, e uma coisa horrível acabou acontecendo. A mãe, ao invés de tentar explicar de uma maneira justa e certa para uma criança de 6 anos, ela simplesmente levou Dennis para ver o cadáver de seu avô recém falecido, e foi aquela visão traumatizante do cadáver do funeral que levou Dennis ter seu primeiro trauma psicológico. Depois disso, com 8 anos de idade, Dennis quase morreu afogado no mar. Porém, Nielsen foi salvo por um adolescente, mas esse adolescente que o salvou não era exatamente um herói. Por mais que Nielsen havia sido salvo, Dennis, quando estava desacordado, quem o salvou, simplesmente se masturbou sobre ele, ao ponto dele só se dar conta do ocorrido quando acordou e viu que tinha esperma na barriga dele. Depois, aos 10 anos, a mãe de Dennis casou-se novamente e teve mais 4 filhos, deixando Dennis como uma criança negligenciada, fechada e solitária, sentimento na qual ele levou até a vida adulta. Na adolescência, não há muitos relatos sobre Dennis, a não ser que o mesmo sempre se sentiu atraído por jovens do mesmo sexo, mas nunca deixou isso aberto para as pessoas. Aos 16 anos, Dennis se alistou no exército, se tornou cozinheiro e trabalhou como açougueiro. Sendo assim, Dennis aprendeu a utilizar facas do jeito mais preciso que existe, que num futuro seria útil para ele acabar com a vida de outras pessoas. Ainda em seu período de serviço militar, Dennis dormia em um quarto privativo, onde ele passou a se masturbar muito, e suas fantasias sexuais acabaram se tornando macabras, ao ponto dele só conseguir chegar no clímax quando se imaginava fazendo algo com um defunto, fora as maquiagens simulando sangue, para dar tons mais realísticos à sua imaginação. Em 1972, já com 27 anos, Dennis decide deixar o exército e ser policial, onde ele descobriu o fascínio por visitas ao necrotério e corpos mortos. E é aqui, onde entramos nos primeiros indícios de um psicopata de verdade. Em 1973, um jovem que Dennis conheceu por meio de seu trabalho, afirmou que Nielsen havia tirado fotos dele enquanto ele dormia. O jovem ficou tão furioso que precisou ser hospitalizado. Sendo assim, Dennis Nielsen foi levado para um interrogatório, mas libertado sem acusações. Depois disso, em 1975, Nielsen teve um relacionamento que durou por dois anos, e quando esse relacionamento acabou, Dennis decidiu agir. E é agora que a coisa ficou obscura de verdade. Os crimes de Dennis aconteceram entre os anos de 1978 e 1983 na cidade de Londres. A maioria das pessoas que Nielsen acabou matando eram homens gays, que viviam nas ruas ou eram garotos de programa. Até porque, como foi falado, Dennis também era gay. No total, foram 15 pessoas mortas da mesma maneira. Os assassinatos aconteciam depois que Dennis atraía as vítimas até sua casa, para simplesmente estrangular as vítimas usando as técnicas que aprendeu com a faca no exército. Ou então, caso não conseguisse matar com a faca, Dennis chamava seus parceiros para tomar banho de banheira e afogava as vítimas até a morte. Porém, o mais bizarro de tudo era o que acontecia depois de toda essa atrocidade. Nielsen simplesmente dava banho nos corpos, e depois escondia os corpos dentro de cômodas e guarda-roupas, ao ponto de não ter mais lugares para esconder tudo, e ter de esconder pela casa inteira. E por quê? Porque ele dizia que o motivo dele fazer essas coisas era porque ele se sentia o homem mais solitário do mundo, e fazia tudo isso para ele ter companhia sempre. Os corpos inteiros, ou em pedaços, eram mantidos por meses dentro da casa de Dennis. Para vocês terem ideia, Nielsen usava os corpos como brinquedos e bonecos, seja para os corpos o acompanhar enquanto ele assistia televisão, ou então dançava com os corpos quando ele escutava a música, e até mesmo fazia sexo e se masturbava com os corpos, como ele já imaginava fazer quando ele estava no exército. E quando o cadáver já não estava mais em condições, algo ainda mais bizarro acontecia. Dennis Nielsen simplesmente picava os corpos, e fervia os pedaços dos corpos para dificultar a identificação, e depois desse processo, jogava os pedaços no vaso sanitário. Onde foi aí que começou o caminho para o Dennis ser preso. Certo dia, no edifício em que Dennis morava, seus vizinhos não conseguiam mais dar descarga nos banheiros, e chamaram o encanador para ver se tinha algum problema nos canos. E meus amigos, quando o encanador foi checar os canos, e apontou a lanterna para a caixa de inspeção do esgoto, o encanador não acreditou no que viu, era a cena mais sinistra que podia ser presenciada. O encanador viu 30 pedaços de carne, interrompendo o fluxo dos canos. Obviamente, o encanador assustado, sem saber muito bem o que era, decidiu voltar no dia seguinte com seu supervisor. Porém, Dennis Nielsen acabou sabendo de tudo, desceu até os canos, e recolheu o máximo de carne que conseguiu. Mas sem saber o que fazer, descartou as carnes no jardim, onde vizinhos viram e começaram a desconfiar. No dia seguinte, realmente o encanador voltou com o supervisor, e foi encontrado ainda alguns pedaços que foram levados para a polícia, onde enfim, foi evidenciado que era carne humana. E como os vizinhos tinham desconfiado de Dennis, fizeram denúncias contra o mesmo, onde por fim, não foi difícil das polícias encontrarem Nielsen, entrar na casa do mesmo, e sentir todo o cheiro horrível dentro de sua casa. Bom, os policiais chegando na casa, de cara reconheceram o cheiro, e foram diretos em falar para Nielsen parar de enrolação, e dizer de onde estava vindo todo o cheiro horrível. Nielsen, na maior tranquilidade do mundo, apontou para o armário, e quando o policial abriu o armário, estava lá dois sacos gigantes de lixo. Em seguida, os policiais algemaram Dennis, e disseram que Nielsen estava sendo preso por suspeita de homicídio. Na volta à delegacia, o policial responsável sentou ao lado dele, e pergunta a Nielsen se era um ou dois corpos, e Nielsen surpreendeu todo mundo dentro da viatura, e respondeu que tinha 15 ou 16 corpos, o que instantaneamente foi uma resposta aos policiais, de que eles não estavam esperando, eles não estavam falando com alguém que matou uma pessoa, mas sim com um serial killer do lado deles. Na delegacia e julgamento, Nielsen ao invés de negar tudo, ele afirmou absolutamente tudo, e contou tudo em todos os detalhes. Ainda afirmou fazer tudo isso porque se sentia sozinho, mas que ainda afirma que tudo o que fez foi de maneira mais leve possível. Sendo assim, em 1983, Dennis Andrew Nielsen foi condenado à prisão perpétua, depois de matar 15 pessoas. No dia 10 de maio de 2018, Dennis foi levado até um hospital após reclamar de dores abdominais, onde ele foi submetido a uma cirurgia. Porém, depois de dois dias, no dia 12 de maio de 2018, Dennis acabou falecendo aos 72 anos. Sendo assim, foi o ponto final da vida de um assassino em séries. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, e esse foi o caso de Dennis Andrew Nielsen. Eu espero que vocês tenham gostado, e me diz aí o que tu achou de tudo isso nos comentários. É óbvio que não tá nem perto de ser um documentário, e se vocês quiserem realmente ver um documentário sobre isso, eu recomendo Arquivos de um Serial Killer, que é um documentário da Netflix exatamente sobre o Nielsen. Esse foi o primeiro vídeo da série Insanidade, onde você entra de boa e sai entendendo um pouco sobre algum caso insano. E aí